Vamos falar um pouquinho hoje sobre jejum. Quando eu tenho perguntas médicas, cirúrgicas, o que é que eu faço? Ah, uma dieta, Atkins, fala sobre a dieta da zona. A dieta da zona fala contra a dieta da Duke. O Atkins falou no come fruta. A dieta da zona fala come fruta. What? Quando eu tenho perguntas médicas, o que é que o Ray... O Brasil não tem vergonha em Deus, gente. O Brasil não tem vergonha em Deus, por isso que a nossa hora chegou. Deus não terá vergonha no Brasil. Eu amo a Bíblia, gente. Qual é o mais incrível? A cirurgia, na cirurgia plástica, quando Jesus... Grudou a orelha do soldado sem cicatriz, gente. O melhor exame de cirurgião é Jesus Cristo. Ok, Jesus jejuou quantos dias? 40 dias, exatamente. Sim, o brasileiro vai para a escola dominical. Moisés jejuou. Nós vemos jejum em toda a Bíblia, gente. Você acha que isso é assim dele? Tá bom. Não. Então, gente, você foi na fé do seu filho, para não traumatizar o seu filho, você comeu aquele bolo. E agora? Agora? Você comeu aquele bolo. Quantas calorias? 2 mil? Tô pedindo. Você não se pendurar hoje à noite. Muito mais de 2 mil. Quanto você vai queimar naquela esteira? Naquela esteira. Quanto você vai queimar? Em uma hora? Não precisa ser matemática. Alguma coisa não funciona. Mas você não comeu aquele pedacinho de bolo. Vai passar anos de psiquiatra juvenil, salvando o coitadinho do seu filho. Ok. Comeu bolo? Também comeu bolo. Ok. Fim de história. Então, gente, como que vão reversar esse terrível acumulação instantânea? Esquece a diabetes. Esquece. A gente, na próxima vez, vai discutir como todo mundo está hipoglacímico e prediabético. Ok? Isso é a próxima vez. Ok. Ok. Gente, não se percuma. Ok? É chamado jejuar. Quando tudo na vida fracassa, gente. Quando você está na pontinha, pronto para o próprio lado da janela, abre a Bíblia. Abre a Bíblia. Então, Jesus ensinou o quê? Jejum. Jejum. O que é um jejum? Ok. Você comeu bolo ontem de noite, a festinha, seu filho, digamos, sete, oito horas da noite. Não tem problema. Pode beber, come mais outro pedacinho de galinha, não importa. Meia noite em ponto. Midnight. Ok? Eu quero que você feche aquela boquinha linda brasileira. Nossa. Meu alvo é beijar cem milhões de boquinhas lindas do Brasil. As belinhas brasileiras. Feche aquela boquinha completamente. Nem água. Nem água. Eu vou dar para você uma... A resource muito bom. O Dr. Furman. Quer fazer um cucuzinho? Escreveu um livro muito importante sobre o jejum de um ponto científico. Jejum é bom para você, mas só o jejum completo. Jejum completo. Nem água. Nós queremos desligar a máquina completamente, gente. Completamente. Por exemplo, olha o movimento não óbvio do golfe. Né? Um certo... Ele não faz sentido. Mas, fazendo certo, a bola vai longe. Fazendo da maneira óbvia. A bola vai... Três metros. Então, tem coisa na vida que parece que não fazia sentido. A máquina tem que ser desligada completamente. Nem água. Quanto? Claro que não pode comer. Nem água, nem comida. Ok? Nada. Nada. Então, por isso que eu não recomendo jejum para adolescentes, crianças abaixo de 12. Ok? De 12 para cima. Só. Ok? Então, o jejum é completo. Quantas refeições? Começando à meia-noite. Eu não quero que você come café da manhã. Nem almoço. Eu quero que você come pela primeira vez às 5 da tarde. Ok? Então, você não comeu o café da manhã. Você não comeu almoço. Você começou meia-noite da noite antes. E você simplesmente não comeu duas refeições. E é também um cleansing. É detox. Tem outro, não só ele tem o valor de quando você desliga a máquina, queima a caloria de uma maneira louca. Não é nem exponencial. A queimação de caloria é exponencial. Não é uma linha exponencial. Mas você não pode... O sistema tem que estar... A máquina tem que estar completamente desligada. O motor tem que estar desligado. Nem água. Nem suco. Tomou um suco, o resultado vai ser o oposto, na verdade. Você vai inchar. Ok? Então, fechar aquela boquinha linda brasileira, a meia-noite. Nem água, zero comida. Ok? E nem pensa na comida. E só comer 5 horas daquele dia. Meia-noite, daquela manhã, até 5 horas daquele mesmo dia. Tem gente que faz loucura, 10 dias, 5... Não. Isso é loucura, gente. Quatro da gramícina. 3, 3, 3. Quatro da gramícina. 3, 3, 3. Todo médico sabe essa rega. 3 dias sem água, você morre. 3 dias sem água, você morre. 3 semanas sem comida, você vai morrer. Esquece a loucura, ok? 3, 3, 3. Então, sem água, sem comida, até 5 horas. E o Dr. Forna demonstrou, com enorme grupos de pesquisas, que isso tem um efeito exponencial. Assintótico, de uma perda de calorias loucas, ok? E tem outro lado, coitadinho brasileiro. Olha o li brasileiro. Todo brasileiro amarelo. Esse jovem, a gente fala, coitadinho, né? Dos lestes da Europa, tem um problema com álcool. O Brasil vai pra praia, às 11 horas, já começou o shoppingzinho dele. O Brasil tá amarelo. O Brasil precisa destoxificar, gente. Então, o jejum tem um outro lado. Ele vai te dar esse tóxico de você. Você tá em chás, tá amarela, tá pensando bobagem, tá triste, sem razão. Isso são químicos. Químicos. Nada tá funcionando. Então, esse jejum também vai fazer um detox, ok? Tem vários manhãs que fazem detox. Alguns dias a gente fala sobre detox também. O que é detox? Uma sauna é detox. O detox pode ser químico. Digamos, sopa. O detox pode ser jejum. Então, eu prefiro o melhor, eu acho. Eu faço exatamente uma vez por mês. Eu faço esse jejum todos os meses. Geralmente, a primeira semana do mês. Escolha uma semana. Pra ficar irregular, se não esquecer. Primeiro dia, primeiro... Primeiros dias que começam o mês. Digamos que domingo, esse domingo aqui vai ser o segundo. Dia 3. Jejum. Ok? Então, cada domingo, primeiro domingo de cada mês eu faço um jejum. Então, gente, vamos cuidar da saúde brasileira. Porque o problema do Brasil, a comida não é... Gente, é como o governo. Qual é o problema do Brasil? Não é eu que inventei, gente. O Ronald Reagan, presidente americano, falou. Qual é o problema do Brasil, gente? O governo do Brasil é o problema do Brasil. O Brasil só tem um problema. O governo do Brasil. Se nós... A comida não é a solução. Ah, eu tô desmanhando porque eu não comia hoje de manhã. O leão come duas vezes na semana, gente. O leão come duas vezes na semana. Isso é psicologia. Não comi café da manhã e vou desmaiar. Bobagem. Isso é psicologia. O leão come uma ou duas vezes na semana. Só. E qual é o corpo do leão? Lindo. Qual é o corpo do lobo? Lindo. Qual é o corpo da onça pintada? Linda. Então, bebês. Essas refeições regulares. Mentira. Eu quero que se você comer uma porcaria, ou tá sentindo amarela, inchada, irritada, sem razão, chorando sem razão, faz um detox, um melhor detox de jejum, como Moisés e Jesus fizeram. Quanto? Duas refeições. Começando na meia-noite até cinco, sem beber, nada, nem suco, ok? E você vai perder calorias loucamente, de maneira saudável. Não faça se o seu doutor não aprovar e não faça menos que dois dias de idade, ok? Doutor Ray, o rei da beleza, o rei da saúde, eu te vejo a próxima vez aqui no YouTube. Tchau. Beijo.